Querido Antônio, pelo batismo, Deus Pai te libertou do pecado, e renascestes pela água e pelo Espírito Santo. Agora você faz parte do povo de Deus, e que Ele possa cada vez mais levá-lo a experimentar a graça dessa missão que você recebe. Que os teus pais e os teus padrinhos te ajudem por palavra e, por exemplo, a conservar a dignidade de Filho de Deus até a vida eterna. Amém. E Ele, a partir do santo batismo hoje, Ele habita no Antônio. Então, obrigado Everton, obrigado Marília, por vocês trazerem o Antônio até o Cristo Redentor, até a presença de Deus, para que hoje Ele experimente esse dom, essa graça, essa força desse sacramento. A partir de hoje, Ele é inserido no Cristo, Ele é membro da igreja e Ele faz parte do novo povo de Deus. Dê o Antônio! Dê o Antônio!